Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim abrir com vocês uma guache que eu comprei, que é a Imigeli Guache, se eu não me engano é esse o nome dela desculpa, cachorro latino. Se você gosta de pintura, provavelmente você já deve ter visto alguém falando sobre essa tinta por aí porque ela é muito instagramável, muito bonitinha, né, então muita gente falou sobre ela por aí eu finalmente pude comprar ela, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, então eu comprei ela na Amazon eu paguei 30 dólares nela, então eu acho que foi um bom preço, ela vem em 24 cores eu vou mostrar para vocês um pouquinho por dentro, tá, a caixinha, a tampa da caixinha um godê veio também esse cartãozinho da Imi, da marca três pincéis e a tinta em si e eu quero abrir com vocês mais por perto, né, colocar a câmera já direto na tinta para a gente abrir junto e aí a gente conversa um pouco mais, talvez eu faça algum sketchzinho, né, algum desenhozinho para a gente testar junto também então acho que foi só um sonho realizado, porque eu queria muito essa tinta eu nem sei se eu vou usá-la tanto assim, porque eu não estou tão na vibe de pintura nesse tempo, nesse momento mas queria muito e comprei então vamos lá para a gente ver isso junto que eu estou doida para ver ela por dentro eu estou doida para ver então eu vou dar uma olhada para ver eu vou dar um pouco ela me deixa eu vou dar um pouco Tchau. 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 E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Desculpa o cachorro novamente, tá? Que ele tá aí enlouquecido. Tô doida pra testar mais, né, a tinta, ver como é que ela reage no papel. Então me digam aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque às vezes eu trago vídeos desenhando, né, testando, enfim. Mas acho que foi uma excelente compra, porque eu tava muito doida nisso daqui, gente, sério mesmo. E é isso, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, me avisem aí se vocês gostam pra eu trazer mais coisas desse tipo. E se inscrevam no canal, se vocês gostam, né, se inscrevam no canal, se vocês não for inscrito, deixa o seu like aí, por favor. E é isso. Assista os outros vídeos em que eu tô falando sobre a minha viagem, vai sair muita coisa por aí, porque eu fiquei muito tempo sem postar. E agora eu tô retornando aos poucos, mas eu preciso do apoio de vocês pra saber se vocês estão curtindo, tá? Porque senão eu vou desanimar de novo. Enfim, é isso. Um beijo e até mais.